O que os olhos não tem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade em sua frente Veja bem, não é maldade Tem tanta mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu só quero que você entenda Que meu amor é pelas quengas Eu só quero que você entenda Que meu amor é pelas quengas Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta, e assim a gente Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta, e assim a gente Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta, e assim a gente O que os olhos não tem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade em sua frente Veja bem, não é maldade Tem tanta mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu só quero que você entenda E meu amor é pelas quengas Eu só quero que você entenda E meu amor é pelas quengas Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta, e assim a gente Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta E assim a gente Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta E assim a gente Meu parceiro, doutor Bruno Viana Equipe Medios Pneus Segue o line, vem Meu parceiro, meu xaral Anderson Olha a equipe da pousada da Bel Aí vai Rilinhas Maranhão Vamos lançar os maranenses Tôro Tchau